Esta vai para os bois atrevidos Isto é só um tarracho Sem seguras intenções Então é assim Moço, desculpa lá Esse teu tarracho está-me a cuidar Esse teu perfume já me enfeitiçou Confesso que estou a gostar Da maneira que te arrastas Esse respirar no meu ouvido Sinto um calor em mim Quero que dances só comigo Hoje eu sou tu e eu Fiz a boas amigos, mas você está comigo O bom de vencer de mim Eu consigo o teu balanço e te arrasto assim Pega na mão, leva-me para meio Nem com fadiga, pa mole se tá cheio Cola na mim, ma calma, crecheu Eu sigo o teu balanço e te arrasto assim Me agarra assim, me toca assim Me leva, me leva que eu estou a gostar de ti assim Vá lá baby, puxa por mim Mas esta noite não vamos até o fim Tá bom assim, não muda mais Mas por favor não deixa morrer Tá bom Não deixa morrer Tá bom Eu só vim aqui para te ir lá baby Mas não penses que vai ser assim Que assusta lá os dedos e mantens na mão O mambo tá bom, mas não estraga não Cuidado é, porque leva-me a bom saber Mas cai que lá comeste Esse outro arrasto a correr Me agarra assim, me toca assim Me leva, me leva que eu estou a gostar de ti assim Vá lá baby, puxa por mim Mas esta noite não vamos até o fim Tá bom assim, não muda mais Mas por favor não deixa morrer Tá bom Não deixa morrer Tá bom Não deixa morrer Ouve-me bem Não complica não Não complica não Tio pão, cintura Tio pão, cintura Tio pão, não bico O flam, não tem ganha Mas o amor já vai atrevido Vai, calma Pusca e braza Se o que continua assim Tio pão, baz Ou, até que te arrastes bem Mas não quer dizer que me vais levar mais além Já conheço esse jogo, não me vais iludir Não me venhas com conversas que eu não vou cair Me agarra assim, me toca assim, me leva Me leva que eu estou a gostar de ti Vai lá, baby, busca por mim Mas esta noite não vamos até Até a fim, está bom assim, não muda mais Por favor, não deixa morrer Está bom, não deixa morrer Está bom, bom Estes dois carros Está bom Justine Está bom, bom Está bom Não deixa morrer Está bom, bom